Boa noite! Esta edição do Informativo começa agora. A Frente Parlamentar da Desburocratização realizou um seminário na Câmara dos Deputados para debater formas de reduzir a burocracia na administração pública. A burocracia gera desperdício de R$ 60 bilhões por ano ao Brasil. Com o lema menos é mais, destrava Brasil, os participantes do seminário debateram caminhos para reduzir a burocracia existente no país. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou o trabalho do atual governo. Ele afirmou que já conseguiu facilitar 30% dos 1.740 serviços públicos disponíveis ao cidadão por meio do uso das novas tecnologias. A aposentadoria por idade, ela pode ser feita hoje já, toda ela, pela internet. Então, a aposentadoria virtual, que é muito importante, tirar as filas, das pessoas irem para as filas, ficando madrugada, noite na fila. A modernização da administração pública, ela é absolutamente indispensável. Hoje, não se pode conceber mais o governo que não seja um governo virtual. Então, nós queremos conduzir todo o nosso programa nessa direção. O presidente do SEBRAE destacou que o número de procedimentos e o prazo para abrir uma empresa são de dificuldades que afetam a criação de novos empreendimentos e influem no número de serviços informais existentes no país. Mas se mostrou otimista com o futuro. Ele citou o exemplo do Simples Nacional, que descomplicou a vida de micro e pequenos empresários. Tínhamos uma estimativa de 10 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. Já atingimos mais de 7 sendo formalizados. Nós temos uma distância muito grande entre o Brasil legal e o Brasil real. Então, esse trabalho de aproximação é fundamental, porque isso significa inclusão. E inclusão com emprego, com renda ou trabalho e renda. Para o presidente da frente parlamentar da desburocratização, deputado Valdir Colato, aproximadamente 2% do PIB, que corresponde a cerca de 60 bilhões de reais, são desperdiçados por ano com a burocracia no Brasil. Por exemplo, nos portos que nós temos aí no Brasil, que hoje se leva em torno de 30 dias para desembarcar e embarcar uma carga. Isso custa 50 mil dólares por dia. Quando você pega no Japão, são 3 dias. Então, nós precisamos realmente tirar esse custo do Brasil, que está realmente prejudicando a nossa economia, principalmente o setor produtivo. Adotar diretrizes mais efetivas no enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é uma das soluções apontadas numa pesquisa do Data Senado, com 20 autoridades que lidam com o problema no dia a dia. As autoridades consultadas pelo Instituto de Pesquisas do Senado atuam em cidades das cinco regiões brasileiras. Feira de Santana, na Bahia, Lavras, em Minas, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e as capitais de Goiás, Goiânia, e do Tocantins, Palmas. O levantamento foi feito entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018. O que aumentou realmente foi a capacidade da mulher de perceber que está sofrendo violência. E isso influenciando os números. A questão também do crime cibernético contra a mulher, aquela... vazar fotos íntimas por vingança. Então, talvez essas coisas que não é um percebido... Antes, se você tinha antes uma concepção de que a violência estava ligada basicamente à agressão física, esses outros tipos de violência estão sendo mais percebidos como violência. O suporte dado à mulher vítima de violência ainda depende muito da infraestrutura dos municípios. Daí porque a importância de se fazer mais investimentos e de se criar redes regionais no mesmo estado. Tem lugares em que a rede funciona de forma mais coesa, mais interligada e tal. Mas tem lugares em que cada um é meio que independente. Então, você espera sair uma decisão, uma ordem, você espera uma vaga. As coisas não funcionam muito entrelaçadas. E você teria, então, uma estrutura em rede micro-regional, toda a micro-região sendo atendida por uma estrutura única, em que você teria divisão dos custos e tal. E teria que ter a... Mais importante, teria que ter a coordenação de como se utilizar isso pelo estado. Quanto mais capaz é a rede toda, seja um centro de referência, atendimento social, a perceber essa violência e saber o que fazer em caso de violência. Principalmente, sim, se você tem a noção exata de como a rede funciona, de o que cada um pode fazer e a capacidade de cada um fazer aquela coisa, fica muito mais fácil você fazer esse encaminhamento. Não basta conceder a medida protetiva. É preciso monitorar se ela está sendo cumprida. E essa é uma lacuna importante da Lei Maria da Penha. Chega o fim do dia e você percebe que o dia foi corrido, talvez não tenha ficado tempo suficiente com os filhos, esqueceu de ligar para sua mãe, não pagou aquela conta ou não fez o dia render como devia. Assim, a culpa acaba tirando o seu sono. Este é o pensamento que passa pela cabeça de muitas mulheres, mais do que você imagina. Uma pesquisa de opinião feita por uma revista norte-americana mostrou que 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez por dia. E metade delas por mais de quatro vezes diariamente. Veja na reportagem de Gabriele Junqueira. Conciliar trabalho, filhos, casa, estudos, é a rotina de muitas mulheres. E nesse corre-corre da vida, nem sempre dá para cumprir com o planejado. E isso faz com que a maioria das mulheres sinta aquele sentimento de culpa. Segundo uma pesquisa de opinião feita por uma revista norte-americana, 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez ao dia. E você, já se sentiu culpada hoje? Quase sempre, né? Todos os dias a gente sente. Às vezes não cumprir com aquilo que a gente planeja, a gente se sente culpada. Atualmente, por não conseguir estudar o quanto eu preciso, o quanto eu precisaria. A vida da mulher é muito corrida, a gente tem que sair, tem que trabalhar fora, deixa o filho em casa. Então eu sentia muita culpa, mas por conta do filho mesmo, de deixar, passar o dia inteiro fora, coração apertado. Por não realizar todos os meus sonhos, que eu tenho objetivos, eu acho que isso me sentiria muito culpada. Me sinto muito culpada, porque eu ainda quero que eles sejam realizados. A gente tem observado que a forma que a mulher está sendo cobrada, e as demandas, tem aumentado um pouco a questão da culpa. Coisa que a gente não via tanto em algumas épocas atrás, onde a mulher não tinha tanta obrigação fora do lar. Então as culpas, elas vêm se modificando no decorrer do tempo, por causa das demandas que estão surgindo mesmo. Existe o lado positivo e o negativo do sentimento de culpa, como explica a psicóloga. A culpa, a gente tem um lado bom e um lado ruim. A culpa, ela pode nos mostrar que há necessidade de mudança. Então, se eu me sinto culpada com algo, é porque não está legal e eu preciso modificar. Então esse é o lado bom da culpa. Mas, quando a culpa começa a criar muita angústia, muita mágoa, ela paralisa. Então esse fato de paralisar, eu acho que é o pior. E por isso é necessário uma avaliação, um desenvolvimento, até para que ela possa descobrir quais os pontos que ela precisa melhorar. O autoconhecimento é fundamental para saber lidar com o sentimento de culpa. Uma dica para essas mulheres que passam por culpa é ter este momento para si mesma, ou buscar para uma terapia, ou uma acupuntura, ou um momento de lazer, alguma coisa que goste, que sinta prazer, para estar mais em contato consigo mesma, porque muitas mulheres estão se perdendo no tempo e nas atividades, então não tem condições de olhar para dentro. Então uma dica que eu daria era olhar para dentro, conseguir se reconhecer no que é o melhor para si mesma, para se permitir não se culpar tanto quando não dá conta de fazer alguma coisa, se não está bom um dia, vamos tentar melhorar no outro, se eu não quero fazer muito uma coisa, não se obrigar porque está sendo cobrada, ou porque tem uma demanda. Sempre o autoconhecimento, a maior dica é o autoconhecimento. Inscrições para o concurso da Prefeitura de Patinha já estão abertas. São ofertadas mais de 70 vagas, com 20 vagas para médicos. As inscrições vão até às 9 da noite do dia 13 do próximo mês, e só podem ser realizadas pelo site imam.org.br, na aba Concurso Público da Prefeitura Municipal de Patinga. Os candidatos vão ser submetidos a prova objetiva de múltipla escolha, prova de títulos e teste de esforço físico, em datas que ainda vão ser definidas. Música A 22ª edição da tradicional exposição Essas Mulheres, da Fundação Aperan, já começou. A exposição reúne 34 artistas e 75 obras com temas livres. As mulheres retrataram em suas criações a representatividade feminina na sociedade. A entrada é gratuita e a exposição fica no Centro Cultural da Fundação, até o dia 9 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e de 2h às 5h da tarde. E esta edição do Informativo fica por aqui. Uma boa noite! Música 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 Música